Música Vamos cantar aquele corinho ao único Que é digno de receber a honra, a glória, o louvor para todo o céu Vamos lá, cidade Forte, cantando Música Toda a igreja, todos os jovens, toda a igreja, os homens, os irmãos, esta noite É noite de adoração, é noite que nós herdeus, honra e glória para aquele que vive lá todo o céu Jesus Cristo Música 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 Adorei Jesus Cristo Música Mais ou menos Música 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 Amém. 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 Amém.